Outrora, se bem me lembro, minha vida era um festim, onde abriam todos os corações, onde os vinhos corriam. Somos o produto da máquina médica, com os seus remédios, suas farmácias, seus hospitais. Como resistir a essa máquina lucrativa? Por que você quer se matar? A resistência radical é o suicídio. 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 A resistência radical é o suicídio.